A gente vai ao vivo agora novamente com Alfredo Neto, que tem as ofertas de emprego para esta terça-feira. Bom dia novamente, meu amigo! Opa, bora Israel, bora que o sol tá a pino, o calorzão no lombo, ótimo e favorável para quem quer se recolocar no mercado de trabalho e ir até no centro de Três Lagoas, na casa do trabalhador e conferir as vagas de hoje. A gente adianta para você quais sonhos aqui no RCN Notícias. Ó, para quem trabalha como atendente de balconista, lá na casa do trabalhador tem uma vaga, auxiliar de linha de produção, uma vaga, auxiliar de mecânico diesel, são dez vagas, exceto de veículos automotores. Também duas vagas para borracheiro, eletricista de instalações de veículos automotores, quatro vagas, lavador de caminhões, vinte e seis vagas, não, lavador de veículos, carros e caminhões, duas vagas, motorista, caminhoneiro para caminhão, truque e também toco, vinte e seis vagas, oficial de serviços gerais de manutenção e edificações, são duas vagas, pedreiro, uma vaga, vendedor de comércio varejista, uma vaga e outra vaga também para vendedor varejista. A casa do trabalhador está aberta até às dezessete horas, lembrando que fecha para o almoço, onze horas fecha e às treze volta novamente ao atendimento normal. O telefone é o 3929-1936, repetindo, 3929-1936. Para quem deseja ir até a casa do trabalhador, fica na rua Dr. Monir Tomé, na área central número 86. Agora, Israel, vamos falar aí de obras e também do meio ambiente. Tivemos algumas chuvas no começo do ano que voltou a trazer aí um nível satisfatório para a terceira e também para a segunda lagoa, a terceira que é na área central onde estamos, nosso cinegrafista e eu, o Rosildo Moura, mas o que acontece? A primeira lagoa que está na área mais elevada, que alimentava a segunda lagoa e, consequentemente, a terceira, não tem recebido água, já que a segunda e a terceira lagoa acabam recebendo água pluviais das ruas laterais e das residências. Até alguns dias atrás, com excesso de chuva, a segunda lagoa acabou transbordando e algumas ruas laterais precisaram ser fechadas para impedir momentaneamente o tráfico de alguns veículos. Agora, a primeira lagoa está com o nível abaixo do satisfatório e para que ela não seque de vez e os animais que ali convivem, que vivem naquele habitat não tenham algum meio de vida ali prejudicado, seja o alimentar ou seja buscando alimento nas residências e, assim, colocando em risco a própria integridade, a Prefeitura Municipal de Tras Ragoas, por meio do CEMAD, a Secretaria de Meio Ambiente e Obras, começou a fazer a instalação de tubulações que irá levar água da segunda lagoa para a primeira. Um trabalho reverso para que o nível volte a subir quando não houver um período de chuva, como estamos passando aí nessa estiagem. Agora, a Prefeitura acredita que essa obra seja finalizada em, no máximo, 30 dias e já comece a voltar à normalidade o nível de água da primeira lagoa, que fica ali entre o bairro Jardim Dourados e o novo aeroporto, na zona norte de Três Lagoas. O valor da obra não foi divulgado e o secretário de Obras Públicas, o Adriano Barreto, ele relatou que esta obra tem uma necessidade especial, já que mantendo o nível natural e normal da primeira lagoa, tanto os animais conseguirão manter ali o seu habitat, como iremos manter preservado um dos cartões postais de nossa cidade. Israel.